Abre aspas, Leviano, fecha aspas, estreou na passada quinta-feira Micaela Lupu foi o centro das atenções. Com apenas 22 anos, a atriz é uma das estrelas da representação nacional que mais se destaca na sua geração. E não é para menos. A atriz esteve esta quinta-feira, dia 05 de julho, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, na apresentação do filme, abre aspas, Leviano, fecha aspas, do luso descendente Justinha Morim e arrasou com um visual bastante ousado. Quase fazendo jus à personagem, abre aspas, Júlia, fecha aspas, que interpreta nesta trama, artista de origem moldava, surgiu com uma das tendências desta estação, um justo e decotado pajama suíte em tons escuros e com pequenos detalhes de cor. Ao que os sites do grupo Impala conseguiram apurar, a jovem optou por não qualquer tipo de lingerie superior, evidenciando, assim, o seu peito. De acordo com a publicação feita por Micaela nas plataformas sociais, a escolha deste Outfit esteve a cargo de Mário de Carvalho, responsável também pelos logos da repórter Joana Madeira e pela cantora Blaia. Abre aspas, L-E-V-I-A-N-O, fecha aspas, que estreou em todo o país esta quinta-feira, 05 de julho, conta com outros atores conhecidos no elenco. Entre eles estão Diana Marquês Guerra, Anabela Teixeira, Alba Batista, José Fidalgo, João Mota, Ruben Rua, Pedro Barroso, Alda Gomes, Vitor Silva Costa, Inês Aguiar e Joana Aguiar. Abre aspas, L-E-V-I-A-N-E-N-E-G-E-W-F, a grande amissão negativo em todo o país esta quinta-feira.